Clarice Lispector não nasceu Clarice Lispector, uma das principais vozes da literatura brasileira, ela nasceu na Ucrânia, sob o nome de Shaya Pinkashvina Lispector. De origem judaica, sua família toma o Brasil como destino para fugir da perseguição aos judeus no leste europeu. Chegando aqui em 1922, ficam primeiro em Maceió, antes de se instalar em indefinitivo no Recife, cidade determinante para a formação da escritora. Assim que completou 21 anos, idade necessária à época para pedir cidadania clarisse que ser reconhecida como brasileira. É com esse desejo que, em 1942, ela escreve uma carta a Getúlio Vargas, então presidente. Sua pressa se deveu à Segunda Guerra Mundial e ao casamento com o diplomata Mauri Gurgel Valente. Sua naturalização é concedida em 12 de janeiro de 1943 e, 11 dias depois, seu casamento é celebrado. Rio de Janeiro, 3 de junho de 1942. Senhor presidente Getúlio Vargas, quem lhe escreve é uma jornalista, ex-redatora da Agência Nacional, Departamento de Imprensa e Propaganda. Atualmente na noite, acadêmica da Faculdade Nacional de Direito e, casualmente, russa também. Uma russa de 21 anos de idade e que está no Brasil há 21 anos menos alguns meses. Que não conhece uma só palavra de russo, mas que pensa, fala, escreve e age em português. Fazendo disso sua profissão e, nisso, pousando todos os projetos do seu futuro, próximo ou longínquo. Que não tem pai nem mãe. O primeiro, assim como as irmãs da signatária, brasileiro naturalizado, e que por isso não se sente de modo algum presa ao país de onde veio, nem sequer por ouvir relatos sobre ele. Que deseja casar-se com um brasileiro e ter filhos brasileiros. Que se fosse obrigada a voltar à Rússia, lá se sentiria irremediavelmente estrangeira, sem amigos, sem profissão, sem esperanças. Senhor presidente, não pretendo afirmar que tenho prestado grandes serviços à nação. Requisito que poderia alegar para ter direito de pedir à vossa excelência a dispensa de um ano de prazo, necessário à minha naturalização. Sou jovem e, salvo em atos de heroísmo, não poderia ter servido ao Brasil senão fragilmente. Demonstrei minha ligação com essa terra e meu desejo de servi-la, cooperando com o DIP, por meio de reportagens e artigos distribuídos aos jornais do Rio e dos Estados, na divulgação e na propaganda do governo de vossa excelência, e, de um modo geral, trabalhando na imprensa diária, o grande elemento de aproximação entre governo e povo. Como jornalista, tomei parte em comemorações das grandes datas nacionais. Participei da inauguração de inúmeras obras iniciadas por vossa excelência, e estive o mesmo ao lado de vossa excelência mais de uma vez, sendo que a última em 1º de maio de 1941, dia do trabalho. Se trago à vossa excelência o resumo dos meus trabalhos jornalísticos, não é para pedir-lhe, como recompensa, o direito de ser brasileira. Prestei esses serviços espontânea e naturalmente, e nem poderia deixar de executá-los. Se neles falo, é para atestar que já sou brasileira. Posso apresentar provas materiais de tudo o que afirmo. Infelizmente, o que não posso provar materialmente, e que no entanto é o que mais importa, é que tudo o que fiz tinha como núcleo minha real união com um país, e que não possuo nem elegeria outra pátria senão o Brasil. Senhor Presidente, tome a liberdade de solicitar à vossa excelência a dispensa do prazo de um ano, que se deve seguir ao processo que atualmente transita pelo Ministério da Justiça, com todos os requisitos satisfeitos. Poderei trabalhar, formar-me, fazer os indispensáveis projetos para o futuro, com segurança e estabilidade. A assinatura de vossa excelência tornará de direito uma situação de fato. Creia-me, Senhor Presidente, ela alargará minha vida, e um dia saberei provar que não a usei inutilmente. Clarissa Lispector Legenda Adriana Zanotto